Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui. Primeiramente, deixa like, se inscreve no canal e compartilha para todo mundo, galera. Me sai no Twitch, link é na descrição, galera. E você pode ver que eu tô em outro cenário aqui, né, galera? Que hoje meu primo tá aqui em casa e tá lá jogando lá no meu quarto, tô fazendo live lá de Minecraft, beleza? E eu tô nesse cenário aqui e amanhã eu volto pro cenário normal, beleza? Então, bora pra mais uma dica. Então, galera, a dica de hoje é falando como crescer na Twitch com as recompensas do canal. Galera, mas assim, quem libera essas recompensas do canal, eu acho que só quem tem a afiliação. Galera, você precisa ter na Twitch a afiliação primeiro. Eu fiz um vídeo explicando o que é afiliação, procura lá. E pra ter a afiliação tem que ter 50 seguidores, ter uma média de 3 espectadores assistindo e ter pelo menos em uma semana, pelo menos uma live. De qualquer minuto ou hora, pra você conseguir a afiliação. Aí depois que você conseguir a afiliação, galera, você vai conseguir os pontos do canal. O que seriam esses pontos do canal? Que seriam as recompensas? Então, galera, como você pode crescer na Twitch através dessas recompensas que a Twitch dá quando você tem afiliado? Galera, as recompensas, você pode fazer várias, você pode pôr uma continha de pontos nessa recompensa que você quiser. Tipo, 50 mil pontos você faz um desafio, sei lá, tipo o meu. O meu é 20 mil pontos, eu faço uma flexão ao vivo na live. Aí, galera, se você colocar alguns pontos, tipo assim, 10 mil pontos sorteio. E através desses pontos, galera, você pode ter, você pode, tipo assim, incentivar as pessoas a ficarem mais nas suas lives. Aí, aí por quê? Pra você, como você consegue se expor o seu canal? Como você consegue essas recompensas? Galera, pra você conseguir as recompensas, você provavelmente vai ter o mínimo de, vai ter algum, você vai colocar algum ponto pra tal recompensa que você quer na sua live. Aí, a galera vai ser obrigada, provavelmente, ficar na live sua, pra poder receber, pra poder ganhar os pontos. Porque como que você ganha esses pontos? Você ganha os pontos seguindo o canal e assistindo o canal, e entre outros. Mas o principal, a galera vai ficar na sua live assistindo pra poder receber esses pontos, pra poder receber as recompensas. E tipo assim, galera, o meu também, no meu canal do Twitch, coloquei assim, 100 mil pontos, você recebe mod. Aí, a galera adora mod, galera. Você tem que colocar algumas recompensas que a galera vai ficar na sua live. Tipo, 100 mil pontos, 50 mil pontos, VIP, essas coisas. Coloque essas recompensas, porque a galera incentiva a ficar na live pra poder ganhar essas recompensas. E também, galera, se você quiser crescer, como pode dizer, na Twitch, com essas recompensas, coloque no seu título da live assim também, ó. Ganhe pontos assistindo a live. E o título da live, galera, como você sabe, através do título, a galera vem mais. Aí, você colocando o título assim, ganhe pontos assistindo a live, provavelmente vai vir mais pessoas na sua live. Porque, tipo, a pessoa vai entrar no seu, vai ver o título da sua live e vai falar assim, Ih, ganhe pontos assistindo a live? Caramba! Vamos ver. Vamos ver quais são as recompensas desse canal. Provavelmente devem ser recompensas boas. Aí, provavelmente, vai ter recompensa boa no seu canal, pelo fato de ter colocado esse título. E a galera vai ficar na sua live pra poder receber as suas recompensas, entendeu? Aí, você pode crescer na Twitch através dessa forma que eu te falei das recompensas, que seriam os pontos do canal, entendeu? Aí, você pode colocar algumas recompensas, tipo, doa conto, sei lá, faça o desafio. Isso incentiva muitas das pessoas a ficarem na sua live e a divulgarem mais ainda o seu canal pra outras pessoas, pra ficarem mais na sua live e ver que você é uma pessoa engraçada, uma pessoa humilde, que provavelmente tava colocando essas recompensas pra incentivar as pessoas a assistirem a sua live e na humildade. Entendeu, galera? Então, entre outras coisas, você pode colocar como das recompensas do canal. Você pode colocar, tipo, assim... Na minha opinião, galera, não coloca muitos pontos no canal, porque muitos pontos no canal é difícil de conseguir os pontos. Porque, tipo, nem da noite pro dia você vai conseguir esses pontos. Tipo, no meu canal, coloquei 100 mil pontos no mod, porque, sei lá, galera, moderador, né, é difícil, tá ligado, de conseguir. Você tem que fazer por merecer. E moderador não se perde, se conquista, entendeu? Aí, por isso, você tem que conquistar os pontos pra você ganhar a mod. Na minha live, coloquei moderador 100 mil, 20 mil pontos, flexões, 50 mil pontos. Ah, e 120 mil pontos, coloquei skins. É, que eu faço lá de Fortnite, entendeu? Aí, vai ter critério de cada um, porque é a recompensa. Mas, esse aí, por você crescer no Twitch, galera, através dos pontos do canal, porque incentiva as pessoas. Como eu disse, coloca no título da live, ganha pontos assistindo. E tenta divulgar suas lives, pra as pessoas ficarem também na sua live. Aí, provavelmente, as pessoas que você tá divulgando, vai ver seu título e vai ficar mais na sua live. Entendeu? Então, galera, essas aí são as dicas principais por você crescer no Twitch com os pontos do canal. Espero que tenham gostado. Deixa like, se inscreve no canal, me segue no Twitch, link na descrição. Quase chegando a 6 minutos, galera. Muito obrigado, lembro de coração. E no YouTube, para bater mil. E até a próxima dica.